E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje trago pra vocês as minhas impressões de Zumbi Survivors, um novo jogo brasileiro que recebeu agora versões para o console e também no PC. E vale destacar que além da gameplay e das minhas impressões, também tive a oportunidade de bater um papo com o seu desenvolvedor. Vamos fazer o seguinte, primeiro eu falo sobre o game, falo a minha opinião sobre ele e depois lá no final eu coloco a entrevista, o bate-papo que eu fiz com o seu desenvolvedor, ok? Então vamos lá. Zumbi Survivors é um jogo de sobrevivência, onde você começa simplesmente sem nada, vai pegando power-ups, vai fazendo, digamos que, upgrades no seu personagem e enquanto isso tem milhares de inimigos o tempo todo atrás de você. Pois é, é um jogo que pode parecer simples, mas acredite, ele te pega e vicia rapidinho, porque o seu objetivo é ficar 10 minutos vivo. E olha, já aviso que ficar esse tempo vivo não é tão fácil assim, viu? Porque a cada minuto de sobrevivência vão aparecendo mais inimigos, inimigos mais fortes e é claro, uma quantidade cada vez mais absurda. Quando você menos espera, só tem você e inimigos na tela e realmente alguns momentos podem ficar mais complicados. E um detalhe muito importante é que num primeiro momento você começa apenas com um único personagem e ele tem lá as suas características. Mas, fiquem tranquilos que você vai desbloquear outros personagens, cada um deles com a sua própria característica. Porém, contudo, entretanto, você também perceberá que alguns dos personagens, eles são, digamos que, mais focados no corpo a corpo, outros a distância, mas isso é só num primeiro momento, porque ao longo da sua gameplay, ao longo da sua aventura, digamos assim, você vai conseguindo aí ganhar experiência, completou um nível de experiência, vão aparecer algumas opções pra você. Pode ser um power-up de flecha pra você acertar a longa distância, pode ser um escudo, pode ser alguma habilidade mais defensiva, pode ser diversas outras habilidades e você vai melhorando cada uma dessas habilidades ao longo da sua jornada. É legal, porque você começa de boa, vai melhorando o seu personagem, vai entendendo como que funciona, vai conhecendo também os novos inimigos, os novos mapas também que vão abrindo aos poucos, e aí quando você perceber, está bem forte e tendo que fugir de milhares de inimigos na tela. Eu, sinceramente, achei bem legal. Dá uma olhadinha na gameplay. E um detalhe legal é que o jogo tem alguns elementos também de roguelike. Por exemplo, você vai jogar, você está no mapa, aparecem algumas cartas. Essas cartas aí, vocês conseguem fazer upgrades no seu personagem. Então fique de olho, porque cada gameplay, ela será diferente da outra. Pode ser que apareça mais de uma carta durante aquela jogatina, pode ser que não apareça nenhuma, mas sempre que aparecer, tente ao máximo possível pegar para você desbloquear tudo no jogo. E além de melhorar o seu personagem, você pode também desbloquear uma espécie de pet. Pois é, é como se você conseguisse ter um bichinho de estimação, e esse bichinho vai te ajudar ao longo da sua jornada. Cada um deles tem um preço diferente. Tudo isso você compra, evidentemente, com o dinheiro do jogo, tá? Não precisa colocar o seu dinheiro para isso. Então é só você desbloquear esses bichinhos que eles vão te ajudar. E cada um deles, é claro, tem aí uma espécie de habilidade diferente. Tem alguns que são bem apelões, inclusive. Outro detalhe é que se você for caçador de conquistas, uma notícia muito boa. O jogo é bem fácil para você desbloquear todas as conquistas, tá? Ou então o troféu platina, se caso você queira jogar no Playstation. Então fica tranquilo, tá? Quem é caçador de conquistas, terá mil pontos do Game Score, ou então o troféu platina na plataforma do Playstation. E aí, gosta desse tipo de jogo? Eu sinceramente gosto. Eu entendo que algumas pessoas não dão valor não, mas comece a jogar para você ver se não vai viciar. Pois é, e além dos personagens, você desbloqueia novos power-ups, ou melhora os power-ups, novos mapas também. Eles são diferentes, cada um deles, digamos que tem um tema específico, mas é basicamente o fundo da tela. Porque o objetivo é o mesmo, é tentar sobreviver o máximo de tempo possível e, consequentemente, é claro, matar hordas e hordas de zumbis. Lembrando que cada um desses mapas, evidentemente, tem inimigos diferentes, né? Mas eles funcionam meio que no mesmo padrão. O importante é, tente ganhar experiência o máximo possível, porque isso vai te trazer a possibilidade de fazer melhorias no seu personagem. Além dessa possibilidade com a experiência, você vai encontrar alguns baús também. Esses baús podem te dar, digamos que, diamantes, dinheiro, melhorar o seu HP, também pode estourar uma bomba, pegar aí uma espécie de imã que você vai atraindo experiência, vai atraindo mais moedas, né? Mais diamantes. Então, de tempos em tempos, aparece no mapa um baú. E eu super recomendo vocês tentarem a sorte e pegarem esse baú, né? Vai ser uma roletinha e aí o prêmio que você conseguir vai te ajudar ao longo da sua batalha para conseguir sobreviver por 10 minutos. Ah, e quando chega no décimo minuto, aparece um inimigo meio, digamos que, diferentão, e aí não tem jeito. Você vai para a cidade do pé junto. Mas, a ideia do jogo é essa. Você conseguiu aí pegar bastante dinheiros do jogo, vai desbloquear novos conteúdos e tal, vai melhorar o seu personagem, power-ups. Então, eu acho que é bem divertido. E eu, sinceramente, fiquei bem viciado no jogo. Comecei aí jogando de forma casual, quando fui perceber, tinha 3 horas de gameplay seguidas, cara. Não parei de jogar e é muito legal. E como já era de se imaginar, o jogo está em português, o Brasil. Então, você entenderá perfeitamente para que serve cada um dos power-ups. O jogo não tem uma história em si, mas o português ajuda mesmo para você entender como é que funcionam os power-ups mesmo, tá? Então, você vai conseguir aí sem muita dificuldade. Ele foi lançado agora para PC e consoles. Ou seja, você que é da nova geração, da geração anterior, ou então é um PCzista, você fica tranquilo aí que você vai conseguir jogar. E como eu tinha prometido no começo do vídeo, bora lá para um bate-papo com Jair Martins, que é o desenvolvedor do jogo. E é claro que desde já não poderia ser diferente. Eu agradeço pelo tempo disponível. E a primeira pergunta é, qual ou quais foram as influências para a criação do jogo? Então, eu joguei um jogo chamado Survivor.io para Android. É um jogo sensacional. Eu gosto muito daquele jogo. E esse jogo é quem, de fato, influenciou no desenvolvimento do jogo Zombie Survivor. Apesar de algumas pessoas dizerem que o meu jogo é, sei lá, um clone de Vampire Survivor, ou comparem ele sem dizer que é um clone, até porque ele é o que está em voga, o que fez mais sucesso, né? Está também nos consoles e também para Steam. Então, assim, o pessoal é o que está em voga, e o pessoal faz essa comparação. Mas, de fato, a grande influência vem de Survivor.io. Ah, show de bola. Já fica mais uma referência aí para a galera pesquisar e jogar um game nesse mesmo estilo. Mas agora, diz aí, pretende lançar alguma atualização, ou então mais conteúdo do jogo, ou ainda, quem sabe, é uma DLC? Nós pretendemos, sim, lançar conteúdos, porém, são conteúdos gratuitos. Assim, nada impede com que no futuro a gente coloque conteúdo pago, mas a nossa ideia agora é colocar algumas coisas a mais no jogo, só que de forma gratuita, para que o nosso usuário possa desfrutar. Show de bola, hein? Conteúdo gratuito é sempre espetacular. Valoriza os jogadores, os fãs do game. E qual a engine utilizada no desenvolvimento do jogo? Nós utilizamos a Unity 2023.2, utilizamos Photoshop, CorelDRAW, e também compramos alguns assets para poder colocar a parte visual do jogo. O jogo foi lançado nesse momento para PC e consoles, mas você pretende também lançar nas plataformas mobile? Sim, nós pretendemos lançar ele também para dispositivos mobile, porém, agora, o nosso foco é onde ele já está com uma base instalada, que é na Steam e também nos consoles. Sensacional, cara! E só para encerrar o nosso bate-papo, normalmente, esse estilo de jogo, ele é considerado difícil por muitas pessoas, especialmente no início, mas você poderia dar uma dica para os iniciantes? De fato, no início, havia uma dificuldade bem grande no jogo, mas nós fizemos um patch de correção e rebalanceamento, e nesse patch as coisas ficaram bem mais simples. Entretanto, ainda existem usuários que estão relatando dificuldade na sua progressão do jogo. O nosso conselho para essas pessoas é que você, em primeiro lugar, foque em fazer upgrade das habilidades que você já possui. Por exemplo, se você pegou o arqueiro, você tem como habilidade inicial a flecha. Então, o nosso conselho é que você faça upgrade das flechas sempre que possível, para que ela possa ter o seu tempo de ataque diminuído e seu poder de ataque aumentado. Certo? Também aconselho que você compre o slime Frost. Esse slime, ele solta uma rajada de gelo aleatório pela tela, congelando alguns zumbis, e quanto mais você atualiza ele na tela de upgrade, mais esse slime, ele fica forte, né? E aí o gelo dura mais tempo e afeta uma faixa maior de zumbis. Então, você pode usar ele e também um slime chamado Magma, se eu não me engano. Agora eu não lembro de cabeça. E esse slime, ele vai te ajudar porque ele solta alguns pontos de fogo pela tela, acertando os zumbis. Quando você tiver um pouco mais de dinheiro, opte sempre por comprar dois outros slimes. Um é o tornado e o outro é o que faz a cura do seu personagem. Também é possível ser curado no meio da partida, através de comida ou mesmo de uma habilidade de recuperação de energia. E também tem uma carta que faz a recuperação de energia. Se você puder fazer upgrade desses itens, seria interessante. Show de bola, Jair! Muito obrigado pelo seu tempo disponível em bater um papo com a gente aqui. Eu gostei demais do jogo. Fica a dica aí pra quem gosta de um jogo de sobrevivência que parece simples, mas ele vai te viciar. Como o Chorão dizia, parece inofensiva, mas te dominou. A ideia do jogo é mais ou menos essa, porque realmente, pra viciar é rapidinho e eu passei boas horas. Aliás, eu me diverti por boas horas aqui com esse game, tá? Muito obrigado. Eu acho que é muito mais do que recomendado pra quem gosta do estilo. E aqui fica as minhas impressões e entrevista com o desenvolvedor de Zombies Survivor. novo jogo aí pra PC e consoles. Tá bom? Eu vou ficando por aqui. Quem sabe aí eu ganho like ainda mais a inscrição de vocês. Um grande abraço a todos, muito obrigado por tudo e até o próximo vídeo. e até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí